Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Nádia. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a máscara vela, essa daqui, a Oil Reflections. Vamos lá? Bom gente, essa linha aqui é indicada para todos os tipos de cabelo. É uma linha composta por cinco produtinhos, tá? Tem o shampoo, tem o condicionador, tem a máscara capilar, tem o óleo capilar pra dois tipos de cabelo, tem o específico pra cabelos finos e tem o pra todos os tipos de cabelo. E tem as ampolas. Essa máscara aqui, eu vou dar uma lidinha aqui pra vocês nas especificações dela. Uma super máscara hidratante que restaura a estrutura dos fios, deixando mais luminosos e com uma maciez duradoura, além do efeito antifreeze por até 72 horas. Com óleo de semente de camélia e extrato de chá branco, ela nutre e hidrata profundamente a fibra capilar, promovendo uma menor perda de água dos fios. Cabelos completamente revitalizados, luminosos e sem frio. Sem fris, meu Deus do céu, sem frio. Para todos os tipos de cabelo, tecnologia. Sua fórmula é enriquecida com óleo de semente de camélia, vitamina E e extrato de chá branco, que ajudam na cicatrização e selagem dos fios. Então, essa máscara contém óleo de camélia, óleo de macadâmia, óleo de abacate, vitamina E e extrato de chá branco. O uso dela é bem simples, depois que você usa o shampoo de sua preferência, você faz o uso dela, do comprimento até as pontas. Deixa agir de 15 a 20 minutos, para um efeito mais potente, vamos dizer. Eu fiz o uso dela umas três vezes e deixei uns cinco minutinhos, que eu estava meio com pressa, não estava com esse tempo todo de expor, né? Para deixar a máscara no cabelo. Então, eu deixei cinco minutinhos e eu gostei do resultado, foi um resultado bem satisfatório. Mas eu vou ficar uns 20 minutinhos com ela para ter um efeito melhor. O resultado que prometem, né? De um modo geral assim que promete, cabelos hidratados, nutridos, luminosos e macio. O que eu achei, gente? Essa máscara eu achei ela ótima, ótima, ótima. Eu achei ela muito boa mesmo. Ela dá um brilho no cabelo, ó. Ele está um pouquinho marcado porque eu prendi ele. Mas ela dá um brilho no cabelo, ó. Dá raiz às pontas. Ela tem um leve cheirinho de baunilha, ó. Tipo, tem um fundinho de baunilha, tem um fundinho de coco. Tem outras fragrâncias também, mas pelo que eu li na especificação... Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que tem gente chamando. Ó, fragrância. No topo, romã, pêssego e flor de baunilha. No corpo, peônia, coco e jasmim. No fundo, almíscar, baunilha e cedro. Mas eu, sinceramente, eu sinto mais o cheirinho de baunilha e coco. Um mix assim das duas. E no cabelo não fica o cheiro, tá? Fica uma coisinha assim bem fraquinha mesmo, bem suave. Então, se você acha que é forte, que pode ser meio enjoativo, não. É um cheiro doce. Não me agrada muito o cheiro dele, mas é um cheiro assim tranquilo. Como fica fraquinho no cabelo, então pra mim tá super tranquilo. A consistência dele é um creme assim branquinho e é meio grossinho. Não é fixo, sabe? Aquele rígido, né? Aquele creme grosso, grosso. Não, mas é meio... Também não é melequente, não é aquele creme molengo. Ele é durinho na sua proporção, mas é bom assim. Não é fácil de espalhar, sabe? É bem tranquilo. O preço dessa máscara, ele é mais ou menos, vamos dizer assim, de 30ml, 60 reais. A de 150ml, 130 reais e de 500ml tá saindo 220 reais. Esse daqui, ó, a de 30ml, ela é a única que vem nessa embalagem aqui, ó. Uma embalagem de... Esqueci o nome dessa embalagem agora. Bisnaga, né? É a única que vem nessa bisnaga. As máscaras de 150ml e 500ml, elas vêm já em potes. Essa daqui eu ganhei, eu achava que era amostra grátis, mas que eu fiz uma compra na Beleza da Web. Ganhei bastante coisinha de amostra. Ganhei umas coisas da Kerastase também, que eu comprei coisas da Kerastase. Vou deixar o vídeo aqui, se você quiser dar uma olhadinha, tá? E essa daqui veio junto das minhas amostrinhas, dessa compra que eu fiz na Beleza da Web. Eu achei que era amostra grátis, mas não. Tem dela também à venda, e ela é mais ou menos uns 60 reais. Bom, gente, acho que eu já falei tudo. Então, essa máscara aqui, ela é super boa. Quando eu vi que ela era Oil Reflections, eu pensei, vixe, uma máscara de óleo, né? Pensei, bom, como é ganhada, eu vou usar, né? Vamos ver como que vai sair. Eu achei que ia pesar no meu cabelo. Tudo que eu uso que é a base de óleo, eu já fico meio que com o pé atrás, achando que vai pesar no cabelo, que não vai ficar legal. Mas foi super tranquila. Ela não deixa o cabelo oleoso, não deixa o cabelo pesado. Então, ela é ótima. É uma das máscaras à base de óleo que eu gostei, que eu aprovei. Bom, gente, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu curtir, se inscreve no meu canal. Muito obrigada por assistir. Beijos, fiquem com Deus. Tchau!